Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Bela, eu sou consultora de beleza e empreendedora, e agora eu tô com uma série de vídeos novas aqui, que esse aqui vai ser o primeiro dessa série, dessa nova ideia que eu tive, de fazer vídeos um pouco mais curtinhos, mas com algumas dicas que eu acho interessante trazer aqui pra vocês. Porque eu tô sempre compartilhando no Instagram, nos stories, mas aí lá não fica salvo, o post some, então assim, no YouTube as pessoas conseguem pesquisar e assistir, além de compartilhar com outras pessoas também, e eu sei que tem gente que me segue só aqui no YouTube, que ainda não usa Instagram. Mas se você já usa Instagram, não deixe de me acompanhar por lá também, o meu Instagram é arroba beladicablog. E aí, antes de finalizar esse vídeo aqui, eu queria pedir a sua ajuda pra gente conseguir chegar a 100 mil inscritos aqui no YouTube. Parece que tá um pouco longe, né, mas eu acho que a gente consegue ainda esse ano. Então, se cada um de vocês que tá assistindo compartilhar com pelo menos duas ou três pessoas esse vídeo, a gente vai chegando lá, tá? Nessa dica que eu quero trazer pra vocês hoje, é uma dica sobre cashback, pra você que trabalha como consultora natura, mas também serve pra todas as consultorias, né, pra todo mundo que trabalha aí com venda de produtos de beleza, e também pra quem usa cartão Nubank e quer só economizar mais e não ter mais lucro. Sabe o espaço digital? Você conhece, né, você consultora de beleza natura, com certeza já conhece o espaço digital. Você já deve vender por lá, e se ainda não vende, você deve fazer compras por lá também. Nos últimos tempos, eles anunciaram que eu cantei a bola, ó, muito tempo atrás, ninguém me deu bola. Na verdade, na época, a natura emitiu uma nota descendo a lenha em mim, e o povo falando que era fake, que tinha que ser cancelado o meu cadastro, porque eu falei isso, sendo que eu já tinha recebido a informação da gerência de vendas da natura, falando que as consultoras não poderiam comprar mais no próprio cadastro, senão elas não receberiam lucro. Mas, eu me tacaram pedra, mas enfim, eles anunciaram isso, mas as consultoras de beleza, obviamente, continuam comprando no espaço digital e em cadastro de outras pessoas, né, ou de familiares, ou dos próprios clientes, ou então usando a natura entrega, enfim. E a gente sabe que o espaço digital, ele tem promoções mais atrativas do que o capital. Deu uma regulada nos últimos tempos, as promoções estão bem, assim, similares, estão bem parecidas, mas o espaço digital ainda tem a vantagem que a gente tem 3, 4 ciclos ao mesmo tempo, a gente consegue aproveitar mais promoções juntas. Produtos que não estão na promoção na revista, né, ou seja, não estarão no capita, estão ali num desconto progressivo, ou tem um cupom específico, ou aquele cupom secreto, igual eu ensino os alunos a encontrarem, enfim, a gente consegue promoções melhores. E aí, hoje, eu trouxe mais uma dica para você economizar aí, comprando no seu espaço digital, ou então, comprando para o seu cliente, aquele cliente que ainda não sabe comprar, sabe, que você tem que finalizar a compra para ele, isso aí também é uma forma de você ganhar até 15% a mais de lucro dentro dessa compra. Já pensou? Eu já tenho aí o lucro de 35% como diamante na Natura. Claro que desconta ali a taxinha, né, então eu penso que vai passar para 30%, é sempre o cálculo que eu faço. Mas tem descontos exclusivos, por exemplo, desconto progressivo, a gente coloca os produtos no carrinho, você colocando agora, quando eu estou gravando esse vídeo, são 3 ou mais produtos, dá 40% de desconto. Então, por exemplo, eu comprei refil de sabonete líquido ontem de noite, o refil estava saindo por R$17,50, alguma coisa, preço de cliente no meu espaço digital. Dali eu vou tirar ali os 30%, né, que vai entrar, que vai ser o meu lucro no Natura Pay, né, já desconsiderando a taxa, eu como diamante. Mas o pulo do gato é esse, que eu até compartilhei no meu Instagram, mas vou compartilhar aqui com vocês para ficar salvo, porque isso é uma dica maravilhosa. Tem um negócio que se chama Cashback. Cashback, pois é, existem várias, você já deve ter me ouvido falar aqui de outras marcas de Cashback também, mas hoje a dica é para você que tem conta no Nubank, você não precisa nem ter cartão de crédito. Você tem a conta do Nubank? Pois é. Lá dentro do seu aplicativo, vou ver se eu consigo deixar uma fotinha aqui para vocês, vai ter uma sacolinha, embaixo ali da sua conta vai ter uma sacolinha. Aquela sacolinha chama Shopping Donu, e ali tem vários Cashbacks de infinitas marcas. Por exemplo, ontem, quando eu fui fazer essa compra, Magazine Luiza e Casas Bahia tinha 50% de Cashback em produtos selecionados, e tinha muito produto bom, tá? Não era só produto fumo, não, e não era pouco produto, era muito produto mesmo. Tinha, por exemplo, escova secadora, pena que eu já tenho, porque estava R$139,00 na promoção da Mundial e ainda tinha 50% de Cashback, ou seja, ia sair R$70,00 a escova. Muito barato mesmo. Enfim, mais para você que é consultora, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, que você vai estar assistindo, pode ser que já tenha mudado também, mas eles estão com a campanha de Dia das Mães, e eu não estou ganhando nada por isso para fazer essa divulgação, é mesmo uma dica para você maximizar o seu lucro, o Cashback estava de 14%. Boticário estava 15%, Eudora estava 15%, Beleza na Web estava 10%, enfim, tinha várias marcas, não só de beleza, mas o nosso foco aqui é beleza, né? E o da Natura estava 14%. Então, além dos meus 30% de lucro que eu já tenho, eu vou receber um Cashback em dinheiro, porque eu comprei pelo Cashback do Nubank. Como que funciona? Você tem que ter a conta no Nubank, no aplicativo do Nubank baixado, você vai entrar naquela sacolinha que eu mostrei, e aí você vai clicar ali na loja que você quer, e vai ser direcionada. Ali a compra tem que ser finalizada no site, mas não tem problema você se colocar como consultora. Então, você entrou no site ali, você vai se procurar como consultora, adicionar como consultora, que se você não se adiciona, você não recebe seu lucro, então atenção nisso. E também preferência não usar nenhum cupom, porque pode ser que você use algum cupom desconto, e aí se ele não estiver cadastrado no Nubank, você também não recebe seu Cashback. Mas, se não tem nenhum cupom ativo, obviamente os nossos cupons a gente não vai usar, porque sai do nosso lucro. Enfim, coloca os produtos no carrinho, aproveita ali a promoção, finaliza a compra, não precisa ser pago com o cartão do Nubank, porque eu já recebi a mensagem, ai, mas eu não tenho cartão do Nubank, então eu não posso usar. Não, não tem problema, eu não pago com o cartão do Nubank, porque o cartão de crédito que eu uso não é do Nubank, é do Bradesco, porque ele acumula mais pontos. Depois eu posso até trazer um vídeo sobre isso também, se vocês quiserem, não deixem de comentar aqui embaixo. Enfim, ontem este foi o valor que eu comprei em uma única compra, mais de R$100, que serão liberados direto no meu extrato, dentro da minha conta do Nubank, para eu poder fazer o que eu quiser com esse dinheiro. Eles têm até 90 dias para fazer essa liberação, e o Cashback vai aparecer para você no seu extrato como pendente, em até 72 horas da aprovação da compra ali, quando você fizer a compra no site, principalmente da Natura, que é o que eu estou mostrando para vocês aqui hoje. Então, se você já tem aí 30% de lucro, você teria mais 14% para fazer compras aí para o seu próprio estoque, ou pedidos de cliente também, da revista que você preferiu comprar pelo espaço digital, ou então para divulgar as promoções para o seu cliente e finalizar a compra para eles, se eles não souberem comprar, porque aí você finaliza para eles, mesmo que você coloque o endereço de entrega dele, não tem problema, aquele Cashback vai entrar na sua conta. E aí, a grande dúvida, como que nós vamos comprar, se eu não posso comprar no meu próprio CPF, tem que ser o mesmo CPF do Nubank? Não, não tem que ser, tá? Nós, consultores de beleza, não compramos o nosso CPF na Natura, porque, obviamente, eles não permitem que a gente faça isso, como eu já tinha cantado a bola, eles não permitem que a gente faça isso e a gente não recebe o nosso lucro. Então, a gente sempre compra em outros cadastros, não tem problema, sempre compra em outros cadastros, o Cashback entra direitinho na sua conta, você direcionando, não precisa ser feito com o cartão Nubank, só de ter o direcionamento, eles já sabem que você direcionou por lá, eles têm esse rastreio, e aí você finalizando ali, você ganha aquele Cashback e ele vai aparecer no seu extrato. Não finalizem no aplicativo, porque a recomendação deles é finalizar a compra pelo site que eles te direcionam, porque senão corre o risco de você não receber, mas eu também tenho uma grande estratégia. Se acontecer do Cashback não aparecer para você em até 24 horas, simples, você vai lá e cancela a compra, ou não aceita o recebimento, ou então faz a devolução depois que esse pedido chegar para você na sua casa. Enfim, super fácil. Aí você cobra de novo para receber o Cashback, mas esse Cashback vai aparecer para você, eu tenho certeza, porque eu utilizo muito, e é assim, maravilhoso. Quando tem essas campanhas, geralmente o Cashback é 5%, 6%, 8%, igual as outras plataformas que eu também já indico para vocês, mas esse do Nubank, no dia das mães, ele está assim, sensacional, muito especial, e eu espero que essa dica tenha ajudado, que você use bastante. E não esqueça, se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve, por favor, me ajuda a chegar no 100 mil, e compartilhe aí com quem você acha que também vai usar. Todo mundo que tem o rostinho aí consegue usar essa dica para poder economizar ou lucrar mais ainda, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, não esquece de curtir, compartilhar, comentar bastante, e se inscrever, ativar o sininho para você não perder o próximo. Beijo, até mais.